História História de alguém Tempos maus, nada bem A falta de amor em seu viver A tristeza se vai Em um momento de paz Descansa o coração que Necessita alguma força Pra sobreviver Mas eu sei que é real Num instante fatal A gente acaba tendo que Reconhecer Que sem Jesus em você Os problemas vão te vencer Um juízo final Não dá pra voltar E consertar o que passou Pois Deus escreveu Mas você e eu Cada um vai Vai crer ou não Onde e como você estará Quando esse dia chegar Deus nos chama Pra separar Os que são seus Os que não são Por onde andam Teu coração se seguiu Jesus Ou não Se entregue Acredite Acredite Em breve Em breve Jesus vem Siga entregue Acredite Em breve Jesus vem Acredite 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 Acredite